Surgiu no estado do Pará É um orgulho pra o nosso futebol Garoto você foi enviado por Deus Para alegrar os nossos corações E virou paixão nacional Esse garoto é o show Henrique Ganso na nossa seleção Palmo, vai palmo Pega essa bola e manda pra frente Faz uma finta, passa por ele Domina ela ganso e manda pro gol Ganso, vai ganso Pega essa bola e manda pra frente Faz uma finta, passa por ele Domina ela ganso e manda pro gol É gol! Tchau! 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 Tchau!